Eu gostaria de viajar para mais países. Me gostaria de viajar a mais países. Eles ainda não me pagaram de volta. Eles ainda não me han devolto o dinheiro. Não é verdade que eu queira mudar-me. Estou feliz aqui. É falso que eu queira mudar-me. Estou feliz aqui. Temos pouco tempo. Temos de nos apressar. Temos pouco tempo. Debemos apressurarnos. Com quem esteve ontem? Com quem estiviste ayer? Ela ajuda sempre os outros. Ela sempre ajuda os outros. Fala inglês quase perfeito. Hablas quase perfeitamente o inglês. Dê-me a sua mão. Dá-me a mão. Esses sapatos são de muito boa qualidade. Esses sapatos são de muito boa qualidade. Ele tinha terminado mais cedo. Ele havia terminado antes. Foi tudo um alvoroço. Foi uma má altura. Foi todo um escândalo. Foi um mau momento. Pode ter a certeza de que lhe estou a dizer a verdade. Puedes estar seguro que te digo a verdade. Eu vim para ganhar. Vim para ganhar. Que canção vamos cantar? Que canção vamos a cantar? O meu irmão ganhou uma fortuna e comprou um iate. O espectáculo foi um sucesso. Adorei-o. A exposição foi um éxito. A mim me encantou. Faça-me um favor. Pode emprestar-me 20 dólares. Faça-me um favor. Me prestas 20 dólares? Olha para este início. É muito promissor. Olha este início. É muito prometedor. Gosto muito de livros de crescimento pessoal. Os livros de crescimento pessoal me gostam muito. A população desta cidade é muito grande. A população desta cidade é muito grande. Tem um gato. Tens um gato? O médico veio e examinou meu filho. O médico veio e examinou meu filho. Gosto sempre de manter a minha casa arrumada. Sempre me gusta ter minha casa ordenada. Normalmente não revelo os meus sentimentos. Usualmente não revelo meus sentimentos. Já não se pode chorar. Entristece-me. Não podes chorar mais. Me entristeces. Eu não estava a brincar. Estava a falar a sério. Não bromeava. Hablava em sério. Gostaria de caminhar no meio da selva em cima de um cavalo. Quisiera caminar em meio da selva em cima de um cavalo. Os meus amigos vêm no sábado e eu tenho de cozinhar. Mis amigos vendrão no sábado e devo cocinar. Espero continuar a viver desta forma. Espero seguir vivendo desta maneira. Eu costumava fumar, mas já não fumo. Usualmente fumava, mas já não o faço. Vá para um lugar onde possa encontrar paz. Vê-a um lugar onde puedas encontrar paz. Havia um problema, mas juntos procuraram uma solução. Houve um problema, mas juntos buscaram a solução. Ainda não tenho dinheiro suficiente. Todavia não tenho o dinheiro suficiente. Acho que estou a apaixonar-me. Creo que me estou enamorando. Estes cães são meus. Estes perros são meus. Esta manhã fui ao mercado. Esta manhã fui ao mercado. Adoro esta saia. Me encanta esta falda. O caminhão chegou com o mobiliário intacto. O caminhão chegou com os muebles intactos. O saco castanho fica-lhe melhor do que o saco azul. O bolso marrón te queda melhor que o bolso azul. Espero que também acredite em mim. Espero que tu também me creas. Já provou algum prato brasileiro? Has provado algum prato brasileiro? Gosto de andar à noite. Me gusta caminar em las noches. Estudou marketing na sua cidade? Estudiaste mercadeo em tua cidade? Por outro lado, a minha mãe tem razão. Por outro lado, a minha mãe tem razão. E agora, para que lado devemos ir? E agora, por onde devemos ir? A cultura japonesa me inspira muito. A cultura japonesa me inspira muito. Gostamos de cantar no bar. Nos gusta cantar no bar. Que propostas tem o candidato? Que propostas tem o candidato? Estou entusiasmado por ver esse filme. Me emociona ver essa película. Quantos problemas surgiram esta semana? Quantos problemas surgiram esta semana? Ela deixou a sua conversa aberta e pode imaginar o que aconteceu. Ela deixou seu chat aberto e já imaginarás o que sucedeu. Eu digo o que penso e o que sinto no meu coração. Digo o que penso e sinto no meu coração. Que livro lhe foi emprestado? Que livro tomaste prestado? Clique no link e veja o que acontece. Dá-lhe clique no enlace e mira o que sucede. Que produtos estão fora de estoque? Quais produtos se han agotado? Eles partiram antes da sua chegada. Eles se foram antes que tu chegaras. Depois podemos assistir a essa série. Depois podemos ver essa série. Que estudantes passaram para a fase seguinte? Quais alunos passaram a a seguinte etapa? Qual dos seus amigos vem visitar? Qual de tus amigos viene de visita? É aqui que tenciono viver a minha velhice. Aqui é onde planeo viver mi vejez. Ele tinha terminado mais cedo. Ele havia terminado antes. Estamos dentro da estação. Estamos dentro da estação. Estamos fora da estação. Estamos fora da estação. As nuvens são muito bonitas. As nuvens são muito bonitas. Eu sei exatamente para onde vai. Sei perfeitamente hacia onde vai. Ganho muito dinheiro, embora não consiga gerir muito bem. Gano muito dinheiro, aunque não o administro muito bem. Gastei pouco dinheiro, porque agora estou a poupar dinheiro. O meu objetivo é falar três línguas até o próximo ano. O meu objetivo é falar três línguas até o próximo ano. Eles veem-se as escondidas todas as terças-feiras. Eles se veem escondidas cada martes. Frequentemente vou ter com os meus pais. A menudo vou e onde mis padres. Que estudantes estão atrasados? Quais estudiantes chegaram tarde? Vou cozinhar massa com frango. Vou cozinhar pastas com pollo. Isto não pode acontecer. Isto não pode passar. Sou muito disciplinado com a minha profissão. Sou muito disciplinado com a minha profissão. Claro que conheço as consequências. Por supuesto, conozco as consequências. Escrevi o poema tendo em mente a minha infância. Escrevi o poema pensando em minha infância. De que turmas esteve ausente? En que clases estuviste ausente? Que perguntas tem? Que dúdas tienes? Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua comida favorita? Para que lado devemos ir? Que caminho deveríamos seguir? Tenho estado a pensar no nosso amor. He estado pensando em nosso amor. Qual é a nossa mesa? Qual é a nossa mesa? Espero que consiga encontrar o que procura. Espero que puedas encontrar o que buscas. Lembra-se onde ponho os meus óculos. Recuerdas onde puse minhas gafas? Onde colocou a minha mala? Onde pusiste o meu bolso? Que música lhe agrada? Que música te gosta? Este comentário poderia ser de grande ajuda para minha mãe. Este comentário poderia ser de grande ajuda para minha mãe. Está a pensar seriamente nisso? Em sério estás considerando isso? Todos foram para onde lhes foi dito. Foi uma coisa boa. Todos se foram a donde lhes indicaram. Foi algo bueno. Espero partilhar com os meus irmãos este fim de semana. Espero compartilhar com meus irmãos este fim de semana. Que produtos estão à venda? Que produtos estão em oferta? Preciso de mudar os meus óculos. Debo cambiar mis lentes. A minha mãe cozinha deliciosa. Mi madre cozinha delicioso. Verificou o perfil desta pessoa? Revisaste o perfil desta pessoa? Quer casar? Te queres casar? Guardar toda a informação na nuvem. Guarda toda a informação na nuvem. Onde está hospedado? Onde te estás quedando? Qual é o seu desporto preferido? Qual é o seu deporte favorito? Quero compreendê-lo, mas não é fácil. Quero entenderte, aunque não é fácil. Onde está a procidada? Quero... Quero...